CRF já em Muriáer e conversa com o Falcão Qual a expectativa? Você aqui na movimentação aqui no Parque Exposições, hein? Então, bom dia a todos aí Nós estamos aqui realmente na montagem, nos últimos detalhes Uma mega arena sendo montada aqui em Muriáer Aguardamos todos aí diversas atrações Um grande show de rodeio durante esses três dias aí 16 a 18 de junho Vem todo mundo aí que vai ser um espetáculo Você vai me fixar aqui? First of all